Se ele fizer daquela maneira, ele vai ser punido. Todo enfoque é no sujeito. O que acontece, esse enfoque no sujeito exagerado, não que o sujeito não seja responsável, é claro que todos nós somos responsáveis pelas condutas da gente, mas esse enfoque exagerado exclusivamente no sujeito acaba fazendo com que a gente perca de vista alguns contextos. E contextos que são importantes, a gente tem em conta, se a gente quer pensar em proteger, sejam as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, da fraude, enfim, que seja, criar condições para que as pesquisas realizadas sejam o mais próximo do eticamente aceitável. Bom, então, isso é importante, isso aqui é parte de um artigo, enfim, que eu esqueci de pegar a referência, eu posso dar depois, em que as pessoas são estimuladas, assim, o que fazer com isso? Como é que a gente coíbe e fraude? O que fazer com isso? E aí as pessoas dizem, não, temos que estar atentos. Que nem aquela história assim, precisamos encontrar as bad apples para a gente poder tirá-las, porque senão elas acabam contaminando. Essa ideia, não é meio que está por trás. Então, as pessoas acabam sendo estimuladas a identificar má conduta, a denunciar, enfim, não é? Aí são pesquisas, assim, você já interviu em algum caso, não é? E aí as pessoas, essa é a ideia, não é? É, envolva-se, envolva-se nessa discussão. Envolva-se nessa discussão, não é? É, na verdade, você identificar o outro, não é? Enfim, você interviu em pelo menos um caso? Então, 53% disseram, olha, nós intervimos sim em pelo menos um caso, não é? Olha, nunca vi nenhum incidente de má conduta, para compartilhar. Nunca intervi. Ok. E aí os sentimentos dessas pessoas, não é? Eles dizem, olha, fiquei satisfeita, 33%. Nenhuma satisfação, nada. Ou, ou, nem satisfeito ou insatisfeito, completamente insatisfeito, extremamente não satisfeito, não é? Insatisfeito. Isso mostra, e é o artigo todo, ele vai mostrando isso, não é? Chamando, na verdade, a responsabilidade de todos, mas é algo do tipo, assim, sempre que você coloca como foco central, não é? A toda questão ética no agente, não é? Ou seja, naquele sujeito que age, você acaba gerando coisas desse tipo. Aqui, gente, olha, vocês precisam denunciar, é isso, isso, isso. E as questões que podem estar, não é? Interferindo, influindo para um determinado tipo de conduta, isso aí não aparece. Isso não existe. O problema é do sujeito. Se o sujeito, o fraldo, a gente pega ele, pune ele, põe em praça pública e pronto. Como se a ciência, a partir daí, tivesse redimida. Ó, pronto. Punimos o cara. Ah, que bom. A gente cansa de ver isso, né? Na universidade, vira e mexe, tem um caso, um caso de um aluno que plagiou. Pronto. O aluno que plagiou, ele é mandado embora, ele é, enfim, só falta, isso mesmo, botar o cara na porta, pendurado, pão da cabeça. Mas, mais do que dizer o que é, o que você pode, o que você não pode fazer, é você fazer as pessoas refletirem sobre, é você fazer as pessoas se sentirem participantes, inclusive, desse conjunto, vamos dizer assim, de regras que você, enfim, que o grupo, enfim, sejam os cientistas como um todo, não importa, enfim, tenham dito ou consensuado, de alguma maneira, que essas são as regras para tornar a pesquisa eticamente defensável. Então, assim, isso é uma questão importante também, a maior parte das formações, elas são informativas, não é? Assim, gente, olha, o código de ética é esse, a coisa chegou num ponto, não sei como é que são as outras, mas na medicina, isso acaba sendo, olha, vou ensinar para vocês como é que vocês dão uma volta no processo, ou seja, é um pouco essa a ideia, não é? Mas a reflexão ética, ela é fundamental, mas, enfim, então, só para a gente, primeiro, situar vocês nessa discussão, de onde é que ela surge e de onde as pessoas estão falando, as pessoas estão falando do ponto de vista de uma ética profissional, em geral, não é? Até para a gente poder, né, desconstruir um pouco essa ideia, né, para a gente poder ter uma abordagem às questões de fraude, enfim, um pouco diferente. Então, assim, voltando àquelas nossas esquemas, esse foi um dos esquemas que eu já apresentei para vocês, mas pensar um pouco no processo, né, de produção e comunicação. Então, assim, comunicação, vocês vão discutir com o Sérgio amanhã, e a gente vai estar trabalhando, né, com as questões, né, do fomento, né, dos financiadores e a questão da pesquisa, ou seja, como conduzir a pesquisa de uma forma, né, eticamente defensável. Muito bem. Aí, para pensar, né, daqui, desse ponto, né, algumas questões são importantes, né. A partir do desenho, inclusive, o financiamento de pesquisa, o ambiente da pesquisa é importante, pensar nas consequências do processo de pesquisa, se eu estou lá trabalhando, fazendo algo no laboratório, ou seja, onde for, né, mesmo trabalhando com dados, né, ou mesmo trabalhando teoricamente, né, não importa a pesquisa, eu tenho que pensar também nas consequências disso, né, se eu estou trabalhando no laboratório, ou trabalhando com material radioativo, eu não posso simplesmente dizer, ó, isso não é comigo. Alguém que apareça aqui e que resolva o problema do material radioativo, né, isso não é comigo, eu sou pesquisador, afinal de contas. Não é bem assim, né, quer dizer, todo o processo, o sujeito está participando do processo, é o sujeito que está gerando, né, resíduos, tem que pensar nisso também, né, então, ele é também responsável, claro, né, a instituição também. Então, algumas consequências do processo de pesquisa, questão da pesquisa colaborativa, né, que é um ponto também importante, pesquisa associada a serviço, né, são aspectos que parecem, né, importantes da gente trabalhar nessa, né, nessas duas, dois momentos, vamos dizer assim, na pesquisa, especialmente o ambiente, né. Muito bem, né, se a gente for pensar no desenho da pesquisa, alguns pontos são, né, importantes. Também já foi falado aqui para vocês em outro momento, eu lembro se na primeira ou segunda aula, enfim, a questão do desperdício, isso é fundamental, a gente está desperdiçando energia, tempo de trabalho, a gente está desperdiçando material, recursos, quando a gente está fazendo uma pesquisa que não é necessária, quando a gente está fazendo uma pesquisa que já 500 pesquisa, 500 pesquisas iguais foram feitas, que não vai trazer nada de novo, né. Então, essa discussão é uma discussão importante, que ela está longe, completamente longe, né, da academia de uma maneira geral e longe da discussão ética. Ela começou a entrar na discussão ética a partir de janeiro de 2014, quando o Lancet resolveu apresentar para o mundo a questão do desperdício. Então, assim, é esse, então isso é algo que a gente precisa pensar, ah, mas e o comitê de ética em pesquisa não resolve isso? Não, não resolve isso. Se isso não estiver sendo problematizado, a gente não tem como resolver isso, né. Enfim, eu não estou querendo dizer que só, que a pesquisa, ela tem que sofrer uma restrição absoluta. Não, não é esse o ponto. Mas eu só estou querendo dizer que a quantidade, exatamente, a quantidade de recursos e de horas de trabalho e de tudo que a gente gasta, precisa ser também problematizada. A preocupação com as possíveis consequências da condução da pesquisa para colaboradores, participantes, né, mesmo ainda nessa fase do desenho, é preciso que a gente pense nessas consequências, né. Os colaboradores, se eu vou, enfim, se os, a turma da iniciação científica vai participar, de que maneira que eles vão participar, isso faz parte do plano de trabalho deles. Agora, ontem, estava um professor da COP, um amigo, dizia assim, pois é, o comitê de ética da COP acabou de me fazer uma exigência. Eu esqueci de colocar o plano de informar que o mestrando que vai participar da pesquisa, vai fazer a sua dissertação no tema da pesquisa. Por quê? Porque os caras não admitem que o sujeito seja mão de obra barata. Então, assim, se ele vai participar da pesquisa, se o mestrando ou doutorando vai participar da pesquisa, vai participar porque aquilo ali é parte do projeto de tese dele, é parte do projeto de dissertação, ele não é exclusivamente mão de obra barata, empregada naquela, para que ele, para finalizar, enfim, uma determinada pesquisa. É uma preocupação interessante, não é? Então, isso tem que estar lá no desenho. Os participantes da pesquisa, pensando nos sujeitos que vão participar, se for uma pesquisa envolvendo humanos, os animais, se são pesquisas que envolvem animais, a preocupação com eles é algo que tem que estar no desenho da pesquisa e o meio ambiente também. Então, assim, já no desenho da pesquisa, esses são aspectos absolutamente importantes e que as pessoas sequer não contam disso. Enfim, mas isso significa uma conduta responsável em pesquisa. Quando a gente, eu aqui o tempo inteiro, eu tenho tentado mostrar para vocês que a gente não pode ver as coisas e os fenômenos de uma maneira, com uma lente muito precisa. Quanto mais a gente ampliar o foco e a gente pensar nos problemas de um ponto de vista um pouco mais amplo, o que mais se relaciona com o problema, me parece sempre uma abordagem melhor, mais profícua. E é um pouco a crítica que a gente faz a uma parte, pelo menos, daqueles que trabalham com integridade em pesquisa, que colocam o foco exclusivamente na responsabilidade individual do sujeito. porque, veja só, trabalhar com essas metas enlouquecidas é algo que precisa, no mínimo, veja só, isso está sendo discutido pelo grupo. não adianta e não é justo com quem quer que trabalhe nesse sistema e diga assim, não, olha, você não tem hora de trabalho, você não tem, enfim, mais nada para fazer, você vai ficar exclusivamente atrás das metas e você vai trabalhar 16 horas por dia. Então, assim, isso não é defensável do ponto de vista ético, não é defensável. Então, assim, colocar o trabalho em discussão e a maneira de se organizar o trabalho nos locais de pesquisa, isso é fundamental. Fazer acordos sobre como vai ser desenvolvido o trabalho, isso é fundamental. porque, senão, as pessoas só adoecem, ou seja, a saúde daqueles que estão ali é também responsabilidade daqueles pessoas que estão ali trabalhando. É responsabilidade de todos, muito mais, inclusive de quem é o chefe, enfim, o responsável por aquela pequena comunidade. certamente, né, a formação da gente em ética, em geral, é extremamente deficitária. Um aluno de C, dificilmente, ele vai ser capaz de formular um projeto de pesquisa, ou mesmo de intervir, de um ponto de vista técnico, científico, em um projeto de pesquisa. Mas, certamente, se ele está participando do projeto, ele precisa conhecê-lo, ele precisa compreender, assim como o sujeito de pesquisa, que a gente procura fazê-lo compreender, antes de assinar um termo de consentimento, o sujeito de IC, ele também tem que compreender onde é que ele está. Ele tem que compreender, e mais do que isso, ele precisa ter claro para ele e para todo o grupo, qual é a parte dele naquele projeto. Então, ele não vai formular um projeto de pesquisa? Sim, certamente não. Ele vai participar de um projeto de pesquisa já formulado? Sim, muito provavelmente. Mas, ele vai saber qual é a parte dele, ele vai participar da formulação, exatamente, desse plano de trabalho dele. Isso, sem nenhuma dúvida, que é parte daquele projetão, e ele precisa conhecer o projeto. Então, assim, todos os que participam de um projeto de pesquisa, seja dentro de um laboratório ou não, todos têm que estar absolutamente inteirados do que é o projeto e como é que ele se desenvolve. Da mesma maneira que essas são as regrinhas básicas de organização de trabalho em qualquer empresa. ou seja, precisam que todos os que estão ali trabalhando conheçam o seu trabalho, conheçam para que aquilo que eles estão fazendo serve. não se admite hoje, aquela imagem do Chaplin, do sujeito que faz, que aperta parafuso. O sujeito tem que estar, que não sabe para que é aquilo. Mas, assim, na medida do possível, o cara precisa compreender onde é que ele está. Da mesma forma, um ambiente de pesquisa, ou seja, um IC, ele tem que saber por que ele está ali e qual é a tarefa dele. Em geral, a gente não faz isso. Em geral, é raro a gente ver isso. Em geral, o IC, ele começa, se é um laboratório, ele começa limpando vidro. Aqui, meu amigo, você, IC, começa limpando vidro. No próximo semestre, quem sabe você pode fazer alguma outra coisa. Mas isso não é algo combinado e discutido. Então, a gente precisa, quando eu falo assim, a gente precisa colocar em cima da mesa esses aspectos de como é que a gente vai trabalhar em equipe, porque, sim, uai, isso é absolutamente fundamental e isso não acontece. Então, eu falei do IC, mas assim é o mestrando, o doutorando. Ah, mas existem constrangimentos. Claro que existem constrangimentos. Ah, sim, mas a CAPES faz com que a gente tenha determinadas metas a cumprir. Sem nenhuma dúvida, sim, existem constrangimentos e esses constrangimentos são compartilhados. Então, assim, qual é a melhor maneira de você chegar a alguma meta? Primeiro é colocá-la em discussão. Quais são as nossas metas? Que meta a gente consegue cumprir? Como que a gente vai cumprir a meta? Assim, isso dentro de um laboratório, de um grupo de pesquisa, isso é fundamental. Não estou dizendo que a gente tem que ignorar as metas e ignorar o que a CAPES recomenda. Não. Mas é a gente considerar isso de uma forma e resolver como encaminhar de uma forma absolutamente compartilhada com todos aqueles que estão envolvidos. Então, é isso que a gente tem dito desde o início da primeira aula. O que norma, e aí não é só norma ética, norma de uma maneira geral, elas são cumpridas na medida em que a gente consegue, inclusive, compreendê-las e ser parte da formulação. Então, nesse sentido, é fundamental que se pense do ponto de vista organizacional no ambiente de pesquisa, de forma que todos possam ser considerados, enfim, ser respeitados. Enfim, então, quando falo que o estresse é cobrando essa exagerada por metas, é quando você não tem esse acordo, quando você não coloca em discussão as suas próprias metas. E o que, às vezes, acontece, aliás, acontece com uma frequência muito maior do que a gente gostaria, é exatamente o fracasso do diálogo, o fracasso dessa perspectiva de discussão compartilhada, de metas compartilhadas. O fracasso disso é exatamente a violência, o fracasso do respeito às pessoas e às individualidades de uma maneira geral, resulta em violência. É o sujeito que pega o IC, dá daqueles sermões assim, que humilha o sujeito na frente de todo mundo. O sujeito é a gestão pelo medo, né? Então, pensar na integridade em pesquisa, pensar numa ética que reúna desde o desenho até a publicação, é fundamental e o nosso, e o ambiente de pesquisa, especialmente o ambiente organizacional, não pode estar fora disso. Bom, além disso, além das relações interpessoais, enfim, que a gente acabou falando bastante aqui agora, as consequências são fundamentais também isso, né? Ou seja, em uma, em um grupo, seja num laboratório, trabalhando com radioativo, com material radioativo, é fundamental que ele saiba onde é que ele vai descartar aquelas coisas. Como é que ele vai lidar com o seu, com o seu lixo, como é que ele vai lidar com a saúde daqueles que estão trabalhando ali, naquele ambiente? Então, a questão de biossegurança é fundamental, não é algo que está do lado de fora, não é algo que é responsabilidade exclusiva da instituição, né? Que, enfim, onde está inserido o grupo. É também parte dessa perspectiva ética, né? Bom, aí pegando também a... a questão das consequências do processo, esse é um ponto muito interessante, propriedade do banco. Qualquer um que faça uma pesquisa, não qualquer um, né? Mas, enfim, pesquisas quantitativas ou qualitativas, mas, enfim, que envolva o campo propriamente, gera dados. qualitativos, seja qualitativo, vou lá, faço uma entrevista, posso fazer uma história de vida, eu posso, enfim, ou posso passar um questionário para mil pessoas, enfim, isso gera, não é, material de pesquisa. posso coletar amostras de tecido, enfim, aí eu tenho material de... material biológico, propriamente. E se você... E aí, essa é uma questão, né? Da propriedade desse material, fundamental. Por quê? Porque, primeiro, que é um esforço muito grande na coleta desse material. E depois, que aquele grupo, ele pode não ser suficiente ou capaz para trabalhar com aquele material à exaustão. E essa é uma questão que se coloca. Por que que aquele material que foi coletado, tudo bem, ele foi coletado com um grupo, aquele grupo vai produzir um artigo, ok, mas por que que aquele material, ele não pode estar disponível para outros? E em que condições ele deve ou pode estar disponível? Uma história de vida, por exemplo, que esteja... A enfermagem trabalha muito com isso. Então, aqui a Ana Nery trabalha muito com isso. Tem várias histórias de vida catalogadas lá. E disponibilizam esse banco para pessoas que desejam fazer uso dele, né? Esse é o primeiro ponto interessante. Quem dá uma história de vida, quem faz o titular da vida, a que se refere, a que se refere... Hã? É. Isso, o titular da vida que se refere é a história. Claro que ele tem que consentir, né? E, em geral, para fazer parte desse banco, ele já consente que seja o que possa ser usado para outros fins. Porque é um pouco dessa ideia do desperdício. Se eu quiser fazer uma pesquisa próxima disso, eu tenho que ir lá de novo, fazer a mesma entrevista? Mas isso... E, às vezes, é impossível. Mas, mesmo que o sujeito... Assim é com o banco de material biológico. Mesmo que o sujeito tenha que autorizar o uso para uma determinada pesquisa. Sem problema. Mas, o fato de ele não ter que fazer a mesma coisa outra vez, porque alguém está entrevistando de novo, já é algo que, enfim... Interessante, né? E é justificável do ponto de vista ético. Então, assim... O que não é, me parece, justificável é quando o sujeito diz assim, não, o banco é meu e eu não disponibilizo de jeito nenhum para ninguém. Quem teve trabalho fui eu. Então, ele é meu. Então, essa ideia é uma ideia que tem sido muito questionada, né? Hoje em dia. Primeiro, porque o banco não é do sujeito. As pessoas que participaram daquela pesquisa, que ofereceram, enfim, as suas informações, os seus dados para a constituição daquele banco. Então, assim... E aí, alguns dizem assim, não, mas então a gente precisa estabelecer algumas regras. Ótimo, vamos estabelecer regras. Então, tá. Então, o banco, eu tenho o uso do banco por seis meses. E aí, eu publico, né? O meu paper, meu artigo. E o resto, quem quiser, né? Depois, vê. Dependendo do banco, tem que ir atrás das pessoas e pedir autorização de novo. Fazer uma nova pesquisa. Sem problema. Mas não precisa fazer de novo. Mesmo que quando você fala e pede autorização, você está pedindo autorização para aquela pesquisa específica. E é só aquela pesquisa específica. Nesse sentido, sim, claro. É perfeito. Se você quiser fazer uma nova utilização, nada contra. Você volte lá e diz assim, olha, aquele material eu gostaria de usar. A gente tem uma história de vida sua, catalogada não sei aonde, porque isso já tem... Porque ela já autorizou fazer isso, porque senão não podia estar lá. E aí, você diz assim, olha, eu posso utilizar para tais e tais fins? Aí você tem um outro termo de consentimento que vai dizer assim, eu só vou usar para esse fim previsto aqui. Para mais nada. Ou seja, o consentimento, ele é específico. Por isso tem que ter essas informações. Ele é específico para aquele determinado fim. Então, o banco existe e a cada pesquisa que se faz nesse banco, há um termo de consentimento para aquele evento. É isso? Isso. Ou então, você constitui o banco de uma outra forma. E aí você pede autorização para as pessoas para colocar no banco e aí você avisa, olha, nesse banco, esse é um banco público, qualquer um pode utilizar essas informações para fins de pesquisa. Qualquer pesquisa feita com essas informações, deverão ser, essa pesquisa deverá ser aprovada por um comitê de ética em pesquisa. Ponto. Mas não haverá nem retorno e nem uma solicitação específica para cada pesquisa. Autoriza? Sim, autoriza. Ou então, você pode fazer num termo de consentimento, alguns itens, autorizo o uso ou gostaria de receber informações, outra, sobre a pesquisa realizada e gostaria de autorizar para que uma pesquisa seja realizada. Ok. Você pode, num termo de consentimento, de informação de um banco, inclusive, colocar essas opções. Por que não? Enfim, a ideia é que se respeite a vontade das pessoas. Respeite a autonomia delas. ou seja, eu tenho uma história que eu resolvi dar para um projeto de pesquisa e só eu posso dispor dela. Então, por que não fazer dessa maneira? Mas é porque a gente não tem essa cultura, não tem essa perspectiva. Quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente acha que esse projeto, tudo que saiu dele é nosso, nossa propriedade e ninguém mais pode usar. essa cultura pode ser mudada. Qual é a maneira de fazer isso? Não sei ainda, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Por que a gente precisa fazer, coletar e coletar mais e mais dados, os mesmos dados, as mesmas pessoas, por que é o fulano e não o beltrano? Por que a gente não tem uma uma outra cultura que permitiria que essas coisas pudessem ser intercambiadas? Esse é o ponto que eu acho que a gente precisa problematizar. Por que que aqueles dados são de uso exclusivo? Enfim, é só para problematizar mesmo. Nada, quer dizer, os Estados Unidos hoje tem uma política diferente. Quem é, quem trabalha para o NIH, o NIH exige que os dados, enfim, estejam sempre disponíveis. Muito bem, essa é um pouco a ideia geral. Então, só para a gente continuar aqui, as consequências do processo de pesquisa, entre essas consequências está o próprio resultado, o material coletado naquela pesquisa. E aí, pesquisa colaborativa é também um ponto importante que a gente precisa pensar com carinho. Quando você junta dois grupos de pesquisa, ou você estabelece com clareza tarefas e responsabilidades, ou vai dar encrenca. quando você tem, por exemplo, vários centros participando, não só centros participando, mas eu digo assim, tem um grupo que tem, que vai fazer determinadas análises, pensar numa pesquisa mais área básica, então, tem um grupo que vai fazer determinadas análises em um material. Por quê? Porque o sujeito tem um microscópio de última geração, e ele está trabalhando com algo próximo que você também está trabalhando, e aí, se chama o sujeito para participar, porque, afinal de contas, seria bom fazer uso daquele. E aí, nesse, e a isso aí corresponde também às preocupações com o desenho, desde o desenho, que é quem vai fazer o quê nessa história. Isso precisa estar muito claro, tem que estar transparente. Quem vai fazer o quê e quais são as responsabilidades de cada um, e não só no desenvolvimento, mas também para a publicação. Aí vocês vão ver amanhã a autoria. A autoria tem que estar compartilhada desde o momento, nesses casos, quando você tem uma pesquisa colaborativa que envolve vários pesquisadores, enfim, tem que estar claro desde o início. Como é que você vai fazer a distribuição, inclusive, do material para publicar. E mais, se você, por exemplo, uma ocasião, a gente enfrentou na Conep, uma briga de dois grupos. E aí, isso foi para injustiça, foi uma confusão infernal, porque você tinha banco de material biológico compartilhado. assim, banco de material biológico compartilhado, você tem que ter, no mínimo, regras muito claras de quem vai fazer o que, quando, do tipo, todo material, ele pode ser objeto de estudos guardados. É claro, sempre guardadas as regras de respeito à autonomia das pessoas, enfim, as regras gerais. tudo bem, mas aí eu posso, eu sou um desses, um desses, um dos grupos, eu digo, eu posso fazer o uso desse material o tempo e hora que eu quiser, pode. O outro grupo também, ok. Então, esse tipo de acordo precisa estar feito antes. Vamos supor que a gente vai brigar depois, também tem que estar feito o acordo antes. quem fica com a posse do banco ou como é que a gente divide o banco. Então, tudo isso precisa estar estabelecido com muita clareza, não há uma regra absoluta, mas, certamente, são regras que precisam ser pactuadas desde o princípio. bom, se eu vou fazer uma pesquisa colaborativa, plano de distribuição de recursos, tem que estar muito claro, o plano de publicação tem que estar muito claro também, já desde o início. Esses acordos, eles têm que estar claríssimos, o máximo possível para que a pesquisa colaborativa possa, efetivamente, se dar em bases adequadas. Bom, pesquisa associada a serviço é outro ponto. Botei aqui questões da saúde ambiental, uma ocasião a gente fez uma reunião com a turma da saúde ambiental e colocando em discussão os aspectos éticos da pesquisa. Tá bom. E aí, uma das coisas que surge naquelas discussões, assim, bom, quando o Ministério Público faz, elabora um TAC, um termo de ajustamento de conduta com alguma empresa, enfim, prefeitura, algum público, qualquer coisa, com que tenha algum problema ambiental, ele, em geral, inclui, pesquisa. ele diz assim, mas quem faz a pesquisa é o próprio réu. E aí, a questão que eles estavam colocando é, como é que a gente vai acreditar nessa pesquisa que é feita, que é patrocinada, que é financiada pelo próprio réu? Ele diz assim, e a gente sabe que tem pessoas, pesquisadores, que têm ganhado um dinheiro com isso, fazendo laudos e pesquisas, enfim, e que parecem que não correspondem bem à realidade. Então, esse foi um ponto que se levantou. O outro ponto foi do monitoramento das pesquisas. Ele diz assim, sim, mas, um caso foi que o pesquisador, ele foi solicitado, financiado pelo Ministério da Saúde para fazer um determinado pesquisa, levantamento de dados em uma determinada população, para que o Ministério da Saúde pudesse monitorar, a partir dali, fazer um ponto inicial para, a partir dali, o Ministério da Saúde poder acompanhar. Chegou ao final, o pesquisador disse assim, não, esse banco de dados é da minha pesquisa, eu sou responsável por ele, portanto, esse banco de dados vai ficar comigo, o Ministério da Saúde por outro lado disse assim, mas como que fica para vocês? Nós pagamos vocês exatamente por isso, porque nós precisamos desses dados. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.